Fala rapaziadinha maneira, tá eu? Ah, minha brada erbinha Fala meu povo, hoje é dia de? Rua de compra Isso aí ó, Barraca do Baixinho patrocinando E hoje é dia da gente distribuir Cerveja grátis pra vocês É isso ó, quem segue a Barraca do Baixinho vai ganhar Vocês estão seguindo a Barraca do Baixinho no Instagram? A gente segue agora Segue, então segue aí Segue aí, segue Cervejinho ó, chamóis, hein Aí, obrigada Roupas artesanais Vou seguir no meu Instagram, no Instagram dele, no Instagram da loja Isso aí ó Olha, vocês seguem a Barraca do Baixinho? Ela segue, ó Mostra aí, mostra aí Seguiu a Barraca do Baixinho lá, já é seguidora Então ó, já ganhou um latão de Heineken Obrigada, tá gente, um abraço Perfil da loja Ó, com o perfil da loja, vamos seguir com o perfil pessoal também Porque tem que ser, né, todo mundo se ajudando Sabia, vocês seguem a Barraca do Baixinho no Instagram? Segue? Tá com internet aí? Segue nada Segue mesmo? Segue não? Segue? Quero ver A Bia fecha mesmo O Baixinho segue O Baixinho te segue e tu não segue Não, então segue o Baixinho Ela seguiu, ela seguiu Ela seguiu, ela seguiu Como você deu cerveja pra gente Em retribuição vou dar um incenso de café Pra você Então é isso que o baixinho Mauro Pro資inho O Estúdio está precisando Fala aí, fala aí Um batinho da churrasquinha pra nós Fortalece Fortalece Eu vou te dar uma senha de camassuta Não, então toma de café pra você Ela não precisa Esse é daquele momento Amor, paixão e sensualidade Meu Deus O que? Se eu falo pra vocês Que a barraca do Baixinho é o melhor ponto de volta redonda Pega a visão Vasco Rapaziada, rapaziada E aí Muito sério, meu irmão Muito sério, acompanhando ele Melhor que tem Esse aqui é o Mirabel na final Melhor que tem Eu miraba, meu irmão Melhor barra que tem do Baixinho E a minha aqui de time Agora eu vou falar pra vocês Que no melhor ponto de encontro Da Feira Livre Tem DJ Bapu e Nigéria Todo final de semana A Rosal também tá aqui A Rosal também tá aqui A Rosal tá aí 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 Ele não quer papo com a gente não A Rosal é famoso Tem vaga Vem vaga Tô indo pra praia amanhã Alô, a Rosal tá aí Alô, a Rosal tá lá em Miami Alô, a Rosal tá lá em Miami Alô, a Rosal tá aqui Arroba Barraca do Baixinho É isso Vamos lá Quem segue a Barraca do Baixinho Ganha o que? Que você é cliente VIP Tem que saber Ganha o Ryan Ah Vai, que fala pra galera Quanto tempo você é cliente Na Barraca do Baixinho? Pô, a Barraca do Baixinho Mais de 10 anos Aê Pô, desde quando Eu tô convidando 12 anos Pô, nobice Desde que você nem existiu Aí, ó Vai que segue É cliente VIP Aí, ó Aí, ó Seguiu a Barraca do Baixinho Ganhou uma cerveja Ganhou uma cerveja É isso aí Aê, rapaziada Tamo chegando aqui, ó Tamo ao vivo aqui Na Barraca do Baixinho Hoje é fácil, hein Você segue a Barraca do Baixinho? Segue a Barraca do Baixinho? Quem segue a Barraca do Baixinho Seguiu a Barraca do Baixinho É um latão E mostra pra gente aí, ó Segue a Barraca do Baixinho Caramba, que esse aqui É um latinho VIP Eu tinha um latinho Caramba Aqui, ó Vocês vêm na Barraca Desde quando eu tinha o quê? Não vou entregar a idade de vocês, não Tá bom? Não vou entregar a idade de vocês Não, mas fechamento Não, pô Eu vou entregar a idade de vocês Eu tô novinha ainda, pô Calma aí Eu tô novinha, exalto Tô novinha Ó, cliente VIP também, pô Cara, pô Eu tô com a carteira Escrito Barraca Cadê a carteira de novo Carteira escrito Barraca Não quero um que tem, não Olha, cara Olha, Barraca do Baixinho Caramba Só coisa disso, ó Vai ganhar uma lata de raiva Eu preciso ler no Instagram Qual é o teu carteiro, pai? Não quero um negócio É o negócio da antiga Não posso dar um Que ele piso? Que ele piso? Olha, menina ali, ó Menina ali, ó Menina aqui, ó Cadê? Vocês seguem a Barraca do Baixinho, meninas? Aí, ó A Carol segue Já mostra aí pra galera A meta da claridade Aí, ó Mostrou? Seguiu a Barraca do Baixinho O Botafoguense mais famoso de Volta Redona Nunca fui, nunca fui Fala comigo Tu segue a Barraca do Baixinho? Pior que não Não sigo Não, não sigo, cara Então, se você seguir agora Você deu um latão Cadê? Cadê? Latão de Heineken, amigo Ó Que isso? Foi, amigo, tudo bom? E aqui é tour também, ó Tá vendo? Não usou o filme, não? Não conheço Os filmes Também, eles usam o filme Latão de Heineken, que é só a Barraca do Baixinho, tá, amigo? Ó Estamos juntos Ó, aqui, ó O Ed aqui, ó Cliente VIP da Barraca do Baixinho, não é? É o que eu Fala aí, Ed Quanto tempo você é cliente da Barraca do Baixinho? É bom ficar aqui É bom ficar aqui É sempre muito bom Inclusive com essa turma aí Quanto tempo você é cliente aqui da Barraca do Baixinho, Ed? 20 anos 20 anos, ó Bateu o recorde O Ed é fechamento Fechamento, tá, ó E aí, rapaziada Estamos chegando aqui, né Com o nosso corredor Caraca, mó resenha boa, hein? Nossa atleta Fala aí, Zão Beleza, moleque? Toma um gelinho Ô, de boa, de boa Segue a Barraca do Baixinho Ah, eu tô vendo a feira Vendo o movimento das coisas Quem segue a Barraca do Baixinho? Como é que é a promoção? É uma lata de cerveja, hein Seguiu a Barraca do Baixinho Seguiu a Barraca do Baixinho Ganhou, ó Segue Segue aí, ó Seguiu a Barraca do Baixinho Ganhou o latão Segue a Barraca do Baixinho Seguiu, ó Seguiu, ganhou o latão Ó De Heinekenken Eu já sigo Barraca do Baixinho Fala comigo Você tá seguindo a Barraca do Baixinho? Sempre Cadê, cadê Cadê o Insta? Cadê o Insta? A Barraca do Baixinho é nosso parceiro Barraca do Baixinho é o gelo Fala de novo Barraca do Baixinho, gente, ó Vamos seguir, tá? Geral, o gelo Gelo total Super gelada Super gelada Essa aqui mesmo Ó Aqui, ó Achou, hein, ó Barraca do Baixinho Seguiu Seguindo Vai lá tudo, hein Seguindo a Barraca do Baixinho Seguindo, Zão Mostra o latinho Mostra o latinho junto pro seu lado Aí, ó Ganhou o latão de Heinekenken Rapaziada É isso Só segue Baixinho só vai Tamo junto, Zão Vamos, ó Seguindo, tô seguindo o Baixinho Tamo junto, pô Barraca do Baixinho Melhor barraca da feira Melhor da feira, com certeza Já ganhou o latão, vó Oi, gente Tudo bom? Deixa eu perguntar pra vocês Vocês seguem a Barraca do Baixinho No Instagram Mostra pra gente aí, ó Quem seguiu a Barraca do Baixinho Ganhou o latão de Heineken, ó Mostra pra gente aí, ó Seguiu a Barraca do Baixinho Ganhou o latão, hein Aqui, ó Tá seguindo Mostra aí, Zão Tá seguindo Aqui, amigo, ó Seguiu, seguiu As meninas seguiu, ó Ganhou o latão Geral seguindo a Barraca do Baixinho Ganhou o latão Tá na promoção Seguiu, seguiu, aqui, ó Como é que é? Fala aí Ele perguntou, cadê ele? Eu perguntei se ele segue a Barraca do Baixinho Você segue a Barraca do Baixinho? Deixa eu ver, então Mostra pra gente Aí, ó Segue a Barraca do Baixinho Ganhou o latão, ó Aí sim, galera Obrigada, viu? Aí, ó Meus primos aqui, aí, ó Beleza, filho? Fala comigo Tamo junto Tu segue a Barraca do Baixinho? Barraca do Baixinho é o maior sucesso, tá? Cadê o Instagram? Mostra aí que tu segue pra tu ganhar o latão Se não seguiu, pode seguir Que ganha o latão de Heineken, então Só se vi que ganha o latão Agora Aí, meus primos Você segue a Barraca do Baixinho? Sempre Já era pra me ganhar uma Heineken? Mostra aí que tu ganha o Heineken Eu também tô sem óculos, moleque Eu não sou carioquês Eu não sou carioquês de Volta Redonda Eu sou chique, velho É só seguir a Barraca do Baixinho e ganha o latão de Heineken Seguiu no Instagram e ganha o latão Amor Ele tá querendo saber se eu sigo a Barraca do Baixinho Você segue a Barraca do Baixinho, amiga? Olha aí, ó Ele segue, ó Ele segue, ó Ele segue a Barraca do Baixinho Aqui Marito e Mulher Marito e Mulher Marito e Mulher Segue a Barraca do Baixinho A galera cliente VIP, ó Aqui, galera, ligada Latinho Da Barraca do... Barrachinho Fala a melhor barraca de Volta Redonda Latinho Cadê o carro? É, rapaziada Não é segredo Não é segredo Seguiu a Barraca do Baixinho Seguiu o Zão Filmes Seguiu a Biantur Tá ganhando Aí, ó A Heineken Valeu Tá ganhando a Heineken E agora? Fala, amigo Tá seguindo a Barraca do Baixinho? Tá brincando Fala comigo Aí Tu já... Esquece 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 Fala pra gente aí Qual é a melhor Barraca do Operarieda? O Baixinho, porra Tu já segue um homem? Aqui, ó Tá seguindo? Tá seguindo? Tá seguindo? Mostra aí A última vez eu segui tentando achar vocês Quer ver, ó E já segue o Zão Filmes e a Biantur também? Quem? O Zão Filmes E a Biantur Melhor rolê de Volta Redonda Barraca do Baixinho, galera, ó Seguiu Segui, ó E ganhou um latão de Heineken, ó Tá maluco? Vai pra beber Heineken hoje Esquece Aaaaaah Barraca do Barraca, qual o seu nome? Monique Quanto tempo você veio na feira? Gata Ah, desde a minha vida toda E você segue a Barraca do Baixinho? Segui Segui Pega a Heineken Você nem provar que segue A Binha tá ali boiando A menina catou a Heineken A Binha tá bêbada, entendeu? Olha lá, ó A menina catou a Heineken Tá, gente No horário de servir Ô, Binha, você catou a Heineken aqui Nem mostrou que segue, Binha Então tu segue ou volta Ou começa a seguir e ganha a Heineken Você já pegou Depois do bendito Aí essa agora Você catou a Heineken Você nem seguiu o cara Meu Deus, gente Vou seguir E tu sai do meu Você catou a Heineken dela, velho Binha, você me perdoa, tá? Eu zoando Eu preciso Você precisa no meu direito Porque eu uso de imagem Catou a Heineken no balde, Bia? No processo é meu Que eu sou pobre, tá? É barraca do baixinho Me processa não Que eu sou pobre, tá? É baixinho, assim Baixíssimo Bem pequeno Aí, segue mesmo, Zão Zão, segue mesmo Segue mesmo, ó Tu segue a barraca do baixinho? Segue a barraca do baixinho Aí, ó Quem segue a barraca do baixinho Tá ganhando latão, Cé Mostra aí Mostra aí Troca do céu Olha aqui, ó Barraca Pera aí, ó Não pode seguir agora não Não, não, aqui, ó Vai seguir agora, bão Vai seguir agora Vamos ver, vamos ver Aqui, ó Eu sou o DJ mais humilde que tem volta redonda Quem segue a barraca do baixinho Tá ganhando Aí, pai Aí, ó Aí, ó Ganhou o atão Eu só acabei de Acabei de Quem eu sigo aqui? Quem eu sigo aqui? Quem eu sigo aqui? Aqui, ó Ganhou o atão e perdeu o cartão Ó, Tiago da razão Tiago da razão já até perdeu o cartão Ó, só perdeu o cartão Perdeu o cartão Ê, Tiago Passa a senha e deixa comigo Aqui, passa a senha e deixa comigo A única barraca com shopping na feira livre de rota redonda Que isso, né? Segredo, né? Marketing é tudo Porra, tá ligado Seguindo Ah, peraí, peraí que eu digitei errado Ó, barraca do... Ó, ela também segue, ó Ela também segue, ó Três, hein? Ó Eu quero ver vocês três com a latinha na mão e falando no coro Barraca do baixinho, ó Ó, então agora o coro Aí, agora vem o coro Dois, três e... Barraca do baixinho! Aê! Muito bom, rapaziada Siga lá, barraca do baixinho O melhor churrasquinho da feira é do baixinho Aê! Isso, pô! Qual que é o melhor ponto de encontro da feira livre de todos os quatro semanas? Barraca do baixinho, barraca do baixinho Tem jeito, é Ó, qual que é o melhor churrasquinho da feira? Barraca do baixinho! Aí, galera, obrigado Cadê os avanços em vocês, hein, ó Valeu, galera Valeu, valeu Tamo junto